Perguntas que exigem respostas na Bíblia Segundo a lei, como está escrito em Deuteronômio capítulo 14 versículos 22 a 29, Números capítulo 18 versículos 21 a 26, a finalidade dos dízimos era auxiliar viúvas, órfãos, estrangeiros e necessitados. Os dízimos atuais podem comprar carros, casas, construir templos, etc? Por que o apóstolo Paulo nunca exigiu ou recebeu dízimos? Por que no Novo Testamento não é mencionado sobre o bicho papão devorador? Por que no Novo Testamento as igrejas não eram obrigadas pelo apóstolo Paulo e por outros apóstolos a dizimarem? Se Cristo nos resgatou da maldição da lei, como está escrito em Gálatas capítulo 3 versículo 13, se fazendo maldição por nós e levando sobre si toda a maldição da mesma lei, como pode a maldição de Malaquias nos afetar? Pode o Espírito de Cristo nos convencer a praticar o item da lei? Está escrito em Gálatas capítulo 5 versículos 17 e 18. Onde está escrito no Novo Testamento após a ressurreição de Jesus sobre a obrigatoriedade de dizimar? Há um versículo que diz que o apóstolo Paulo foi dizimista depois da conversão a Cristo? Qual a semelhança do dízimo de Abraão e dos dízimos atuais? Em Levítico capítulo 27 versículos 30 a 34, Se o irmão em Cristo reter seu dízimo em um determinado mês ou tempo, segundo a lei, ele deve devolvê-lo com juros, a quinta parte. Por que hoje em dia não é ensinado também essa parte importante do versículo? Se Cristo desfez e cumpriu a lei, como está escrito em Efésios capítulo 2 versículo 15, por que que ainda se insiste em ensinar a prática da lei? Qual seria a circuncisão dos tempos atuais? Gálatas capítulo 5 versículos 1 a 17. Se o devorador atual gosta de roubar somente dinheiro, isso significa que ele é um interesseiro? Qual foi a mutação, metamorfose ou evolução do gafanhoto devorador para que ele se transformasse em um demônio? Para onde vai todo o dinheiro que o devorador rouba? Existe no inferno um fundo de investimento para se aplicar todo o dinheiro roubado pelo devorador? Existe no inferno um fundo e subimos que a divino não temos que ver com que o conviv heavenly.. Existe no inferno um fundo de investimento